Ai, eu quero te amar, tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Aleluia, 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 aleluia Amor, aleluia, 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 aleluia Não importa onde estiver, não vaiAndou no monte, adorarei A ti é o canto glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia